Opa, e aí galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Anderson e estamos em volta para mais um vídeo top aqui nesse canal E estamos em volta nesse jogo de sobrevivência muito top Que estamos com a série muito da hora aqui no canal E se você é novo com ele paraquedas nesse vídeo aqui Recomendo que passe na playlist que tá aí no izinho Pra saber toda a nossa evolução até aqui, né? E vocês estão ligados que minha base, ela não está das melhores, né? Eu preciso melhorar muita coisa aqui Mas pra isso eu preciso estar loteando os locais, né? Eu preciso estar loteando os locais pra eu conseguir recurso e eu melhorar a base Eu fazer paredes, teto, fazer as coisas aqui da base, né? Que é bem importante Mas, cara, uma coisa que eu vou estar fazendo Eu vou estar indo acolá, né? Que a galera chamou de arregão Ah, chegou o ataque Tá bom, não foi do zoom não chegar o ataque agora Tá? Foi até bom Já estamos chegando de jeito com o arco, tá? Toma, lazarentinho Chegou a receber um ataque aqui, ó Mas tem que fazer a melhoria aqui, né? Tem que melhorar isso aqui, né, mano? Senão os caras vão derrubar isso aqui Fica complicado Cadê o outro? Cadê o cara? Ficou lá embaixo, velho? Cadê esse lazarento, mano? Ué, cadê ele, mano? Moloto, ia ser cara aqui, né? Cadê o cara, mano? Até mais um aqui, tá ligado? Olha ali, achei Nazarento Acertou, deu ainda, mano Corre Eu acho que acabou, né? Eu acho que deu um acabou, acabou, acabou Eu creio que acabou, né, mano? Beleza Então eu tenho que fazer a proteção O bom que a gente já recebeu um ataque aqui Beleza Tá tranquilo Porque agora nós vamos lá na ilha Que faltou só um cara Que ele tá de pistola lá, né? Tudo bem Em questão de honra Ir lá, tá? Lotear 100% lá O cara tá até com 22% ali 22% E é o cara lá, né? Ele tá de pistola Eu tenho que lotear lá Vamos estar loteando, né? E eu quero tá fazendo isso em vídeo, né, mano? Lotear isso aqui num vídeo Aqui no outro vídeo E assim vai, né? Vamos ver o que eu vou fazer aqui ainda, tá? Como eu dizia pra vocês, né? Eu tenho que melhorar a minha base Que já tá vindo Cada horda que eles vêm Vem a uma horda Vai melhorando as armas dele, né? Então eu tenho que acompanhar essa melhoria Então, né? Eu tenho que dar a trabalhada pesada aqui, mano Tá ligado? Esse cara tá lá em cima, tá ligado? Tá ligado? Meu Deus Tá levanta, irmão É dozeiro, tá? Ele pega stealth, mano O cara é esperto, mano Olha isso, mano O cara é muito esperto, cara Toma Seu merda Nove balas ele me dropou Vamos lotear isso aqui agora Matamos esse cara Era isso que vocês queriam, né? Pois é Consegui me matar esse cara aí Vamos lotear de cima pra baixo agora Fazer de cima Fazer de cima Fazer de cima Bastante Isso aqui é bala já pronta, né? Dezenove balas Beleza Poderia ter umas armas aqui, né, mano? Mas tudo bem Ok Beleza Já ficava aqui de cima Só ficava aqui de boa Tranquilão Fazer de cima Fazer de cima Fazer de cima Já lotou Já lotou Já lotei Vamos lá no barco, né? Deixa eu pegar aqui os glutes Eu guardar esse glute Eu guardo esse glute aqui Tá? Comida Nisso aqui, ó Melhorar um pouco a vida Guarda esse glute aí Beleza? Deixa aqui Coranguinho Guarda aí Beleza Vamos continuar loteando aqui Eu espero que dê pra pegar todo esse glute aqui, tá? Atacamos aqui, ó O Storm bomb Ou Outopost, né? Outopost Eu não sei ler não, né? Mas em inglês não A verdade é essa Beleza Aí, ó Criar tudo aqui, mano Eu preciso fazer a mochila, tá? Eu acho que eu vou fazer a mochila ainda nesse vídeo Vamos ver Terminar loteais aqui Vai crescer loteado, mano Ansei, ó Eu preciso de bastante ferro, tá ligado? A galera pediu pra eu fazer o suporte de ferro Cara Eu não vou fazer o suporte de ferro Porque Cabe pouco itens Em comparação Ah, digamos assim Cadê aqui, ó Aqui, ó O tonel, cara O tonel cabe bastante item, tá ligado? Então Tem 500 de vida Então esse tonel Ele É menos espaço Tá? Gasta menos É scrap, né? E esse aqui Gasta 12 E cabe pouco ferro Não cabe tanto ferro, mano E tem pouca vida Então vale a pena fazer o tonel Tá vendo? Pois é Então fica a dica Tá bom? Beleza Aqui já foi quanto? 70% Acho que dá pra pegar todo o loot dessa ilha aqui Dá pra pegar o Tranquilo Beleza Eu acho que eu vou fazer uma melhoria na base Colocando Muros Pra depois eu começar a construir lá Entendeu? Pra trás Pelo menos Proteger aquela frente Tá ligado? Beleza Quebra Quebra tudo Bora, irmão Beleza Ih Quebrei a cama Não aumentou nada Com o sustentagem Ah, tá Demora a atualizar Em cima Tem o que? Falaram que eu arreguei Que tinha só um aqui É, mano O cara tava arrumado Não é assim não 100% Boa Conseguimos aí Fazer o 100% daqui Dessa 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 ilha Beleza Então tá tranquilo Conseguimos é o que importa, né? Boa Eu acho que agora Vamos Deu ver aqui Tem alguns ferros, mano Dá pra nós fazer um Temos aqui Na nossa frente aqui Tem uma ilha Que foi 0% Aqueles caras ali Dá pra nós atacar Mas eu acho que eu vou deixar Pra ir nessa ilha Depois Porque eu vou pegar Todo recurso dessa ilha Como Madeiras, por exemplo, né? Então vou precisar pegar Essas daí Agora eu vou dar uma Trabalhada na base Vou ver o recurso Que eu tenho Pra nós dar uma Organizada melhor Na nossa base Pra nós poder Tá evoluindo um pouco A nossa base Ok? Fiz aí o O ataque, né? Conseguimos aí Pegar o cara Que Nós matou todos Menos o cara E ele tava sendo Muito esperto Os caras Usando o PC daqui É muito esperto Eles pegam stealth E pegam tudo Mano Os caras Os caras são malucos Mano Louco Isso é Ok Sai do barco Pega aqui agora Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Perfeito Perfeito Eu vejo aqui O sistema de build O build, cara Eu tenho que fazer aqui Um build É Build Cadê? Cadê? Casas Aqui, ó Cara É três metal? Aqui as paredes É Ó É bem baratinho Metal, pô Mil de vidro Isso aqui, mano Que porra É isso aqui, mano? Ah Uma janela, mano Beleza Eu ainda não liberei Eu acho Será que eu não liberei A Isso aqui é uma porta, né? Será que eu não liberei ainda É O Pra mim poder tá fazendo as paredes, mano Eu acho que não, né? Peraí Deu ver aqui o negócio Deu ver aqui na bancada, né? Eu vou precisar Começar A Fazer um minério, né, mano? Pra conseguir um minério Tanto de Cobre Como de ferro, né? Pra liberar o upgrade Dessa Desse negócio aqui, ó Preciso bastante Disso aí, tá? É Então eu não liberei ainda não, minha gente Deu que quebrar isso aqui daqui? Tá na frente, né? Cara Aqui, então Eu vou colocar isso daqui, ó Ok Coloquei isso aqui Né? Só pra nós se guiar Aonde é A frente da base Ok? Mas aqui Embaixo Eu vou colocar Armadilhas, cara Ah, tá aqui o muro, pô Aqui é o portão, né? É, aqui é o portão Beleza Aê, pô Ó, vamos evoluir isso aqui agora, mano Quero nem saber Não fecha mais não, meu filho? Beleza Então vamos melhorar isso aqui Cadê? Ah, é aqui, galera Ó Desculpa Ó, gastou um pouco de ferro, hein? Gostei disso não Ih, rapaz Eu vou precisar de bastante metal, cara Pra fazer isso aqui, tá ligado? Não é brinquedo Não fecho, não Eu acho que aqui, ó Deixa eu fechar o portão aqui, ó Eu acho que aqui eu não preciso mais, tá ligado? Não preciso colocar É só eu colocar um murinho aqui, ó Que dá certo, tá ligado? Vou botar um muro aqui Eu acho que vai dar certo Eu creio que dá certo, tá, mano? Esse gambiar que nós estamos fazendo aqui, ó Tô colocando só por precaução, tá, gente? Mas eu acho que não necessitava botar ali, não Tá ligado? Aqui, ó Esse espacinho aqui, beleza? Eu acho que aqui eu também vou precisar só colocar só um Isso vai ser bom, né, mano? É, eu acho que eu vou precisar colocar só um também aqui, ok? Porque eles não batem lá, tá ligado? Eles vão bater primeiro nesse muro aqui Pra depois eu conseguir bater lá, mano Ó Deve estar assim, ó Entendo aqui, ó Ô, perfeito, cara Tá perfeito aqui, mano Tá perfeito, mano Depois eu... Eu tô focando aqui pra depois fazer lá, tá ligado? Isso aqui é o que, mano? Arrecagem Ou tô com sede, né? Tomar algo aí Aí, perfeito Tem alguns ferros Deu ver aqui Eu vou fazer bastante desse cara aqui, mano Só pra ficar de boa Tranquilo Só pra ficar tranquilo Eu vou melhorando, não Os prós eu vou melhorando, mano Agora Pra quem não tá acompanhando a live Eu recomendo que acompanhem lives do Anderson, ok? Lá nós estamos tendo uma evolução absurda, mano Porque é três jogando, mano Aí o negócio muda, né, mano? Vê isso armando, tá ligado? É louco É muito diferente com o save solo, tá ligado? Tem comparação, mano Eu consigo passar aqui? Deixa eu ver Consigo Beleza, tranquilo Tá ok Ok Tá feito isso aqui? Agora eu vou lá embaixo Será que dá pra dormir? Eu acho que sim, né, mano Vou dormir aqui Não dá, não Falta um pouquinho Tá, não tem mais cimento, não? Cimentozinho Ih, rapaz Tem espaço Beleza Calê, já liberou, meu irmão? Não liberou ainda, mano Então deixa o like aí se vocês estão curtindo, mano É muito importante isso aqui, tá? Muito importante pra mim Saber se vocês estão gostando ou não Ok Não é pra ter comida, né? Mas tudo bem Ó, meu filho Já posso dormir já? Caramba, demorando muito, mano Pra poder conseguir dormir Vou ter que pegar mais água lá depois, né? Que eu só tenho uma garrafa d'água agora Beleza? Tá aí, tá? Também vou lendo a base, né? Agora eu vou puxar pra cá Eu vou ver pra onde eu vou puxar Eu vou fazer um local, né? Pra armazenamento, né? Mas aí eu preciso de ferro Tem uns balde Sim, como eu falei pra vocês Eu vou querer fazer a mochila, né? A mochila bolada Mas eu preciso Galera, eu preciso matar mais um tubarão Porque aí eu vou conseguir liberar a mochila aqui Isso, cara Ah, o passarinho fica só empurrando o cara, mano Impressionante isso Aí eu preciso matar mais um tubarão Tá ligado? Mais um tubarão eu preciso Tem espaço, beleza Tranquilo Fazendo esse auto sustentando aqui, né, mano? Beleza, perfeito 5 da manhã Vamos agora ver a brincadeira ali, né, mano? Primeiramente Eu vou guardar alguns Lutens aqui Vou ver aqui, ó Organizar aqui pra ver Se cabe mais alguma Né? Lá embaixo eu vou colocar também, mano Alguns spins Ah, vai ser Colocou pouco demais, sim Ai, cai Dá pra tocar aí Pra esse lado aqui, ó Colocar mais uns builds aqui Vai que tem atualização aí Eles mexam aqui, né? Aí depois eu coloco mais pra cá Porque aqui é o local que eu vou Evoluir mais pra cá, entendeu? Vou puxar mais pra cá a base É... Pra esse lado aqui Provavelmente eu vou dar uma puxada mais pra cá Entendeu, ó Pro lado aqui da... Pra esse lado aqui eu vou puxar mais um pouco Né? Vou botar alguns... Alguns spikes aqui Pronto, tá bom Perfeito Por que eu coloquei isso aí? Porque eu vou puxar mais pra cá Caso eles estiverem no chão aqui Eles vão ficar batendo neles aí Dá pra melhorar um pouco aqui, né? Mas já estamos, né? Dando uma melhorada aqui Claro, a base não vai ficar assim, né? Pelo amor de Deus, gente Calma Eu... Vou fazer aqui um build de uma escada Onde é que tem a escada Que eu não lembro mais Eu vou precisar melhorar essa base depois, né, mano? Agora eu preciso de mais ferro Vai muito mais ferro Deixa eu guardar isso aqui Tá, cadê? Cadê o couro de... De... Coisa, mano? Cadê o cordado? Também liberar a mochila, tá ligado? Aqui, ó Beleza Perfeito Deu ver aqui Cadê a mochila? Tá aqui ela Eu posso liberar essa, né? Posso também fazer o tanque de oxigênio em breve, né, mano? Ficou bem top isso aqui Preciso de um Marley Pô, não tem? Pra mim eu tenho um Marley aqui, não, mano Não tem um Marley Ah, não é possível Eu devo ter, mano Porque a mochila vai liberar mais um slot pra mim, tá ligado? Aí vai ficar assim de slot É 25, então eu posso fazer muito mais coisa Pra não ter um Marley Tudo bem, tudo bem Cara, eu vou dar mais uma explorada aí Tá ligado? Vou botar aqui o barro da comida Ok Eita Só lotar um pouco aqui É, vou... O objetivo é o quê? Vou fazer mais uma loteada aí, mano Eu já tirei tudo do barco? Deu ver se eu já tirei tudo do barco? Eu venho aqui, né? Primeiramente vamos ver se eu tirei É, já estamos dando a melhor Já está tendo cara de base Ah, mas essa base aí não... Tá uma merda É Pô, gente, não me julga Não julga a minha base, cara Vou ser feliz, cara Calma lá, mano Tá em desenvolvimento a base ainda, entendeu? Estou só com recurso de coisa, pô Aqui ó, frutinha Vou plantar mais aqui, ó Ó, tá aí, ó Perfeito, cara Agora eu vou botar um barril aqui, mano Nesse canto Nossa, nesse canto aqui Dá pra fazer um barril, mano Vamos lá, tá aqui, ó Barril Ó o barril Ó o barril Ó o tanto de luto que cabe nesse barril Ó, ó o tanto de luto Tá vendo? Mano, se eu colocar os ferros tudo aqui Nesse local Eu vou fazer uma organização Geral na minha base, ok? Vou ter que fazer Tirar esse recurso daqui Quebrar esses Esses Corros daqui, tá ligado? Quebrar Com a comida Beleza A comida já tá carregatando, né, mano? E a gente trabalha, né, mano? A gente trabalha Tinha quatro corras d'água já Que é item de valor que eu vou Não comer esse ano, tá? Tá vendendo, ó Tem dezenove balas já Maravilha Perfeito Isso aqui é pra quando ficar de noite Vou Vou deixar aqui, vai Corso, bora É, eu Eu acho que eu vou na ilha da madeira, cara A ilha da madeira Tem minério lá Não precisa liberar Mano, precisa liberar muita coisa aqui, tá? Aqui ele De um é um pouco demoradinho, né, mano? Deixa eu ver aqui se eu Aquela, olha Pra cá Pô, tem uma estrada ali, mano Zero por cento aquela estrada, né? Tem mais um inimigo aqui, mano Nós Vamos atacar esses caras, mano Eu vou atacar essa ilha, tá? Vamos tentar Vamos ver o que vai acontecer Né? Preciso fazer o ataque lá Eu não tô trazendo a bandagem Isso é um erro, tá? Se eu sofrer sangramento Eu estou Lascado Nem sei se vale a pena Atacar essa ilha, tá? Pera aí Eu vou ver aqui, mano Esse cara aqui Que tá zero por cento Que eu Aqui tá cinco por cento, mano Calma lá, velho Eu preciso lotear o daqui também, mano Aqui tá noventa e cinco por cento também Tá ligado? O que é que tá faltando aqui, cara? Ó Aqui falta noventa e cinco por cento, tá? Esse aqui não loteia Cadê eu ver aqui a parte de baixo? Ver se tem alguma coisa Não é possível, tá ligado? Seja faltando alguma coisa aqui, mano Essa parte de baixo? Essa parte de baixo não tá faltando Oi, minha jovem Não, por enquanto eu não quero papo com você, não Por enquanto Só por enquanto Aqui não tem nada É que eu já vim aqui, tá ligado? Já tentei ver o que precisa lutear aqui e tal Deu ver essas aves aqui Talvez sejam as aves Não sei Deu ver Não As aves não fazem parte do luto Eu vou pegar aqui, né? Será que é debaixo d'água, mano? Será que é debaixo d'água? Pode ser também Ah, tem esse local aqui, ó Mas ali aparentemente não tem nada não, né? Ah, ele veio dando Claro, né? Já passou Já passou Sucatear nada aqui, pô É, eu acho que aqui não tem o que fazer não, mano Depois eu vou olhar Depois eu vou olhar Cara, eu tô gravando esse vídeo aqui Depois de uma live de três horas Eu tô cansatão, mano Verdade é essa Desculpa, tá? Tô parecendo um pouco desanimado Algo do tipo Mas é assim mesmo, tá, mano? Eu saí de uma live De três horas e pouco Inclusive Faça lá Se vocês quiserem ver A evolução Que nós estamos tendo lá Do save Que é em trio, né? Estamos fazendo Eu Blake e Nicolas Né? Será que tem um tubarão aqui, mano? O tubarão vai ser Tástico, ok? Aí eu vou poder ter A mochila, né, mano? Nossa Aqui tem Esses tubarão aqui Já não é tão fácil Tancar eles, ok? Que é um tubarão martelo Pô, aqui não é muito Muito Propício pra mim, não, mano Pô, aqui tem minério, cara É cobre, né? Acho que é cobre, né? Já pega minério aqui, já Subir, vamos subir Vamos subir Porque o fôlego Aqui é pouco, né? Ah, tem surfu ali, ó Tem uns minérios Interessão Pega scrap, né? Que scrap vai ser bom Perfeito, perfeito Ó, esses caras aqui Tá muito fundo, né, mano? Mais uns minérios Tem dois minérios ali Na verdade Pô, esses bichos Podem ver ou não, tá, mano? Tome Tá, beleza Dois por cento Não, falta É muito Aqui é fundo, tá, mano? Aqui é muito fundo Local que eu já vim, né? Beleza Esse local foi o que eu fiz Cem por cento Deixa eu ver o que tem aqui Vamos liberar alguns hitos Pra cá Uma roda gigante, né, mano? Tem uma roda gigante Pra ver aqui Barãozinho aqui Ah, tem Fudeu Ah, ele não vem, né? Vem cá, irmão Não pega, né? Esses bichos Ele dá muito dano no cara É que vem os dois De uma vez, tá ligado? Vem cá, irmão Isso, isso Vai, devagarzinho Vem cá, vem cá Vem cá Ele não acertou Isso aí é bom, tá? Obrigado Vem, filha da mãe Vem Opa, matei um Boa Perfeito, perfeito Deu, hein? É só não vacilar, mano É só não vacilar, cara Vem Aê, cara Matamos, pô Eu acho que vai dar pra fazer mochila nesse vídeo, mano Quero nem saber, pô Matamos, matamos, pô Matamos Agora eu vou lá na escola Porque lá deve ter aqueles bichos lá, mano Que nós precisamos, né? Dos outros Cadê a escola? Cadê ela? Olha lá Zero por cento Tá vendo? Bora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem a polícia ali também, né? Vamos lá A escola é meio que perto da nossa base, né, mano? Beber água, né, mano? Que é muito importante Cara, é essa ilha aqui? Para aqui Deu ver aqui Se aqui vai ter alguma coisa Ah lá Tem pra ali, ó Ainda bem que ali tem Não precisa ir literalmente na escola, entendeu? E aqui tem, ó Cadê eles? Aí, ó Aí, ó Aqui é de boa, tá? Vai cá, irmão Vem cá Ah, estamina, né, mano? Foda a estamina, mano Beleza Opa Até que matei os tubarões lá É de boa, mano É só pegar o time, tá ligado? Para ele não dar dano em você Vem cá, irmão Vem cá Preciso de você Vem cá Aí Perfeito Pegamos aqui Agora vamos fazer a mochila melhor, né, mano? Eu espero que dê Para fazer a mochila melhor, tá? Bora para a base Bora aí Para finalizar o vídeo Com chave de ouro, né, mano? Vamos embora É isso aí Os povos não vão evoluindo aqui, tá? Os povos não vão evoluindo É isso, pô A gente tem que lotear aqui também, ó Que é o local que nós precisamos lotear É bem perto da base, né? A nossa base também nós precisamos lotear Tá 76%, né? Fazer tudo isso aí, né, mano? É isso Ok Deixa eu ver aqui o luto que tem aqui Eu não botei luto nenhum, né? Beleza Agora vai dar para liberar a mochila, mano Agora Agora o cancão vai piar, mano O cancão vai piar aqui, mano Vamos embora Caramba, deu para acessar daqui Acessar o bolo da lei, mano Acessar o bolo da lei, mano Ficamos assim, mano Tá bom Vamos ver aqui o item que precisa Tá, eu preciso de couro Couro não Tecido, né? Beleza Libera aí, ó Aê, pô Agora eu posso fazer a mochila, né, mano? Ó, tá lá Lá Aê, rouba aí Rouba aí, rouba aí nós tem Cadê? Cadê, mano? Aí Beleza Farra a mochila agora Perfeito, cara, ó Comentou mais um slot Tá vendo? Maravilha Vou até guardar isso aqui, ó Né? Beleza Tem alguns minérios Vou guardar mais alguns serrinhos aqui Vou guardar isso aqui por enquanto Ok Fazer esse luto aí, ó Beleza Então, galera Muito obrigado a todos vocês que viram esse vídeo até agora Só tenho que agradecer a todos vocês Sem vocês o canal não é nada Lembre-se disso Fizemos aí a mochila É... Fizemos 100% da ilha lá, né? Que nós estávamos precisando fazer Ó, tá aqui, ó Fizemos 100% Se pá, eu faço no próximo vídeo 100% desse daqui Né? Aqui eu ainda não sei qual é o luto que está faltando ali Né? Eu preciso ir na estrada e nesse canto aqui, ó Tem bastante coisa pra fazer no mapa Pode olhar aqui Tá gigante esse mapa, né, mano? Então é isso aí Fizemos uma evolução um pouco Evoluímos um pouco a base Que não foi daquelas Figa Nossa, como você evoluiu, mãe Né? Fizemos alguma coisa aqui, né, meu patrão? Então é nóis Muito obrigado E até o próximo vídeo Falou E tchau Fui...